A cultura informa, opinião. Ele tá chegando com os comentários e as bombas da política. O comentarista político, Davi Cardoso. Boa tarde, seu Davi. Boa tarde, seu André Santiago. Boa tarde, Paneleine Dias. Boa tarde, Davi. Bom, tem uma matéria aqui que a gente pega só pra ilustrar. Mas ao mesmo tempo, meu protesto veemente em relação a essa matéria que foi de uma PEC em 2002. 2002. Eu não tô falando 12, nem 22 não, que ainda é para o ano. Tô falando de 2002, do senador, o deputado federal, o PECDZ, Zé Carlos Martinez, do PTB. O que é que ele tá querendo na discussão dessa PEC? Desde 2002, está lá arquivada, porque tentaram naquele momento colocar pra frente e não foi possível. E tá tentando agora, assim, pra proteger a BUC, pouco me interessa, elas estão tentando colocar, por exemplo, os ex-presidentes que foram votados diretamente. Receberam o voto do povo. Porque Sarney, por exemplo, foi presidente, mas entrou, Temer foi, mas entrou de outra maneira, sem ser legitimado como candidato a presidente. Se bem que foi vice-presidente de Dilma. Mas quem entraria nesse contexto? Lula, Dilma, Fernando Henrique, Fernando Collor, que já é senador, e certamente o Bolsonaro, que vai disputar a eleição, ou não sei se vai ou não vai, mas está tudo, leva a crer e vai disputar a eleição para o ano. Então, esses seriam os privilegiados. Mas de que sentido? De que maneira? Eles teriam todas as prerrogativas, a não ser, eles não teriam direito a voto. Seria uma coisa, um conchado para beneficiar. Isso é uma piada de mau gosto. Ou seja, eles teriam direito a julgamento pelo STF, que é uma prerrogativa, imunidade parlamentar, que é a coisa mais interessante, e seriam senadores vitalícios. O PT é contra essa ideia. Se funcionou em 2002 contra, mesmo beneficiando Dilma e Lula. E aí eu acompanho, naturalmente, o PT nessa ideia de ser contra essa desgraça aqui. Querem brincar? Querem fazer brincadeirinha, ou Zé Carlos, aleluia, ou Zé Carlos Martinez? 70,712,0 é a minha conta. Faça um projeto e bota lá o recurso, a gente distribui aqui. Não é para brincar? Não, é vamos falar com coisa séria. Está perdendo tempo exatamente com essa história, mas está fortemente nos bastidores de Brasília essa discussão para tornar novamente isso possível. E eu quero acreditar que isso não vai ser possível. Ah, vai beneficiar Bolsonaro. Pouco me interessa quem vai beneficiar, eu quem deixo de beneficiar. Isso é uma imoralidade. Repito, querem brincar? Querem fazer política sem vergonha? Brincadeira, é? Então, bota lá 70,712,0. O que entrar na minha conta, eu dou o recibo. E digo que recebi de qual órgão? Brincadeira. Não é só para a gente colocar claramente isso aí. Bom, em relação à questão do Estado de Pernambuco, o que é que a gente tem para dizer sobre esse complicado Estado? De composição de alguma coisa. O PT está fortemente entrando na jogada em relação à questão da formatação da chapa da majoritária. E agora aparece um novo personagem. chama-se Carlos Veras. Veja que a menina Raiz, a Marília Raiz, fica fora de qualquer expectativa. Porque ela tem duas broncas. Primeiro ela própria com o partido. E depois tem a bronca com a família Campos. É difícil. Eu já disse, Marília não a conheço. Certamente é uma pessoa popular, que tem uma dimensão eleitoral muito grande. Mas para que ela possa atingir o objetivo dela, ela tem que ter coragem. Que até agora ela não teve. Porque no PT, ao que me parece, ela não terá. Mesmo mostrando ser eleitoralmente a figura mais exemplar. Mas não vai ter. Porque tem problema de todo lado. Então fica difícil. Então vem o Carlos Veras agora. Porque o PT, inclusive, está colocando uma condição que eu até fiquei assim a imaginar como é possível e realmente está sendo discutido isso. O próprio André de Paula, que é do PSD. Veja, veja. Veja que complicação da gota. O próprio André de Paula, que é do PSD, poderia ser a indicação do PT. Não necessariamente alguém vinculado ao Partido dos Trabalhadores. Mas a aprovação do PT de outro partido. Mas aí tem que ter uma causa, certamente. Então seria o quê? O PSD aliaria sintonias com o PT em alguns estados fundamentais e importantes para fortalecer a legenda. Aí seria a indicação do PT, que é o dono da indicação, não necessariamente o Partido dos Trabalhadores. Gente do PT. Poderia ser do PSD com essa finalidade que eu acabei de dizer. Então veja como é que está com isso. É uma complicação muito grande. Quer ver a complicação? Vamos lá. PL, PSC, Cidadania e PSDB. Com essa história de Raquel, é ou não é, o nome certo, tal. Tudo bem. Não vou discutir. Esses partidos sofrem justamente a dificuldade de encontrar alguém para subir a cabeça. E aí nessa onda eu estou empurrando o Raquel. E aí se ela vai aceitar ou não, não sei. Vamos aguardar para ver até o prazo que ela tem, para ver se ela assume. Mas quer ver rolo? Porque tentaram uma conciliação com o Miguel. Miguel está fora. Miguel já é candidato para ganhar ou perder. Quem quiser, junte-se a Miguel. Porque Miguel não vai se juntar a esse possível, a essa possível aliança. Aí, nacionalmente, o que é que está acontecendo? Surge mais um partido. E Bolsonaro pode ir para ele. Quem é o PL? O PL que está justamente com essa aliança aqui. PSDB, que tem certamente Dória ou Eduardo Leite, como possível candidato. E aí tem o PL junto com o PSDB, Cidadania, que tem Daniel naquela história, na Cora da Bamba. Vai ter federação? Não vai. Fica? Não fica. Para ter apoio de Raquel, para justificar, tem ele aqui para o PSDB. É uma confusão. Aí o PL, vamos admitir que Bolsonaro é varro. Estou apenas exemplificando, não estou dizendo que vai acontecer. Vamos admitir. O PL apoia o Bolsonaro. E agora? Esse trio aqui, PSC, Cidadania e PSDB. Esse trio vai apoiar quem? Ah, o André, que tem autonomia, não tem. Autonomia tem a nacional. Não tem. Então, já desmanchava. Já começava o desmanche. E está muito complicado. Então, eu prefiro muito mais, levando você a essas informações que surgem, e naturalmente, colocando causas e consequências, para você ter uma ideia, nos acompanhando do que pode acontecer. Mas está tudo muito complicado. Tudo muito, muito, muito complicado. Ninguém de bom senso, por mais, digamos, conhecimento que você tenha, da questão política especificamente, você não teria condição de fazer um comentário alinhado com o que possa ocorrer. Porque nessa linha que você caminha, tem os desvios. E os desvios são as indecisões, que mudam tudo. Então, é, na verdade, complicado. E, para finalizar esse momento nosso, eu queria, até, feliz que estou, porque, naturalmente, o deputado Tonigel, totalmente recuperado da Covid, né? O Tonigel foi acometido de Covid, vocês têm conhecimento, a gente informou aqui. Ele passou lá 15, 16, 17 dias. A sua esposa Miriam também foi acometida. Mas, diante de laudos médicos, o Tonigel está definitivamente curado da Covid. Então, ele vai voltar às suas atividades parlamentares. Isso é muito bom, né? Ao deputado Tonigel. Então, graças a Deus, Covid é um problema a menos, né? Ele está, naturalmente, já dentro daquele aspecto que todo mundo tem que ter e vacina em dia, esperando o terceiro reforço, quando, de repente, for autorizado a fazer, a tomar essa terceira dose e tocar o barco para frente. E, ainda hoje, ele participou, eu nem sei do resultado, mas, ainda hoje, ele participou de uma reunião lá com o governador. E uma coisa muito boa para todos nós, pernambucanos. Tanto o pessoal que vai do Sertão, do Agreste, Setentional, Agreste Medional, todo mundo. É aquela, vai ser modificado, aquele trânsito, quando você chega em Recife. Quando você chega e quando você sai. São duas complicações. De repente, você gasta mais tempo esperando, hoje, do que, de repente, caminhar os 123 quilômetros. Você gasta mais tempo parado. Então, o governador vai licitar a empresa aí para fazer uma triplicação. Então, vai ser fantástico. Não sei quando vai estar pronto, mas quero acreditar que, pelo esse dinheiro que o governador colocou aí como empréstimo, de um bilhão e 500 bilhões. E aí, não esqueça, viu, doutor Dijão? Não esqueça, rapaziada de Carabaru, apresentar um projeto, mesmo sendo qualquer Raquel Lira, não tem problema, aniversário, isso não interessa. Interessa é a cidade. O projeto que você iniciou, que é de muita importância, é o Anel Viário. É fazer, já tem. É pegar esse projeto e as forças políticas, capitaneadas pelo Doutor Dijão, que foi que iniciou. A obra, entregar para o governador, para que o governador faça essa obra, a segunda etapa do Anel Viário, que é fundamental. E aí, o compromisso, não só do governo municipal, como do governo estadual e em busca de federal, para a conclusão definitiva. Não sei se são quatro ou cinco etapas do Anel Viário. E aí, Carabaru, estaria bonitinha em todos os aspectos, em todos os sentidos. É isso que a gente vai estar lembrando, é isso que a gente vai torcer e acontece. É por aí. Opinião é na cultura. Primeiro lugar em audiência, do jeito que você gosta. Você está ouvindo a Cultura Informa, o jornal do nosso rádio. Agora, 12 horas mais 58 minutos. Faltam dois minutos para uma da tarde. Ô, Davi! Diga lá! Hoje tem, Davi! Anotem! Tempo e placar! Pediram a cabeça de assessor parlamentar e vereador prontamente atendeu, causando perplexidades. Os bachadores. Eita! É bomba! É bomba, meu filho! É bomba, viu? Quem foi o vereador? E cortou e cortou, degulou a cabeça do assessor? Quem foi esse assessor? E quem estaria por trás disso? É coisa, viu? É coisa. Não brinque não. Tens ideia, Santiago, de quem foi o vereador? E atendendo o pedido de alguém grande, viu? Esse pedido, certamente, foi de alguém grande. Não posso precisar e dizer quem foi. Eu tenho ideia, mas não tenho, como você sabe, eu só digo com prova. Eu posso ter uma ideia, posso ter um pensamento, posso ter alguma coisa de entender que foi, mas eu não vou certamente colocar sem que eu possa ter o argumento de prova. Mas eu tenho ideia. Mas aí você pode também ter sua ideia, né? Você pode ter. Agora, de uma coisa eu tenho certeza. Foi alguém de relevância. Foi alguém de relevância. Então, cortaram a cabeça do assessor, já foi nomeada, inclusive, uma pessoa para o lugar, ou vai ser nomeada, eu vou dizer o nome daqui a pouco. E quero saber, se você sabe, quem foi o degolado, quem foi a pessoa, o vereador que atendeu esse pedido, e a substituição, quem seria? Quem vai ser o substituto de quem? Veja quanta coisa. Vamos ver se os ouvintes participam aí, né? É. E se eles têm uma ideia de quem foi essa figura, não é? Eu não faço a mínima ideia, né? A mínima. A mínima ideia. Eu posso entender, você, posso entender até lá também, que acho que não faz a mínima ideia. Não, realmente não sei. Eu posso entender, porque são 23 e eles lascaram, né? É uma loteria da rua. Porque, o seguinte, os ouvintes já estão aqui opinando, eu não vou pegar o nome do ouvinte e chutar para querer acertar, né? É, não pode. Exatamente. Até porque é o seguinte... Até você corre isso de dizer, Pau, você está me copiando. Exatamente. Mas o seguinte, para eu saber, eu deveria assistir às reuniões da Câmara? Se sabe, através das reuniões da Câmara ou são conversas de bastidores? Nivaldo José, ele mandou mensagem aqui, mas não foi ele que acertou. O Edjaílson da Caruforró está dizendo Jorge Quintino e o Josué Bezerra também está dizendo Jorge Quintino. No caso, eles estão colocando que o vereador é Jorge Quintino. Jorge Quintino. Está certa a resposta! É bomba. E quem foi o degolado? Vigi Maria. Esse eu vou dar uma dica boa. Acessor. É, quem foi o assessor, né? Quem foi o assessor? Essa é boa. Já foi candidato a vereador, secretário, vinculado à zona rural. Essa é fácil. É fácil. É, causou surpresa, viu? Eu só sei o... Teve a indicação de um possível candidato a deputado federal, ao gabinete, o vereador atendeu. É porque eu sei assessoria de imprensa, né? Não, não é de imprensa não. De imprensa. É assessoria de gabinete. Não é de imprensa. O Edjaílson já mandou aqui, disse Anselmo. E o Josué Bezerra também. Certa a resposta! Deve rolar Anselmo. Olha pra aí. Anselmo Pereira. Anselmo Pereira. Ah, bem recentemente agora. A pedido de quem? Eu disse aqui essa notícia, que Anselmo Pereira estava entrando no gabinete e Jorge Quintino a pedido de... DC. Quem é DC? DC? Sim. Douglas Sintra. Isso. A pedido dele. É, inclusive, eu estava lembrando aqui que o Anselmo esteve, esses dias aqui no estúdio da Rádio Cultura, no Mesa Redonda, justamente no dia de DC. É, é verdade. Então foi a pedido do Douglas. Então o vereador, certamente, se ele o fez, se atendeu a esse pedido, desobedeceu. Ou seja, faltou no mínimo atenção ao deputado que indicou, naturalmente, que esse assessor vai fazer parte do gabinete do Quintino. Agora, ele já está almejando, viu? É claro que isso é tudo automático, né? É claro que oficialmente, lá para o dia 10, tal, tal, tal. Mas eu vou dizer a pessoa, né? Ele disse, aí eu perguntei, naturalmente, isso aí é uma palavra com o vereador, viu? Eu conversando com ele. Eu disse, eu disse, quem entra no lugar de Anselmo? E aí eu vou só colocar a justificativa do vereador, viu? Jorge Quintino. E a minha resposta, naturalmente. Vamos lá. Ele, deixando claro, a resposta dele, né? Deixando claro que acolhi ele pelas múltiplas qualidades, certamente. A senhora é uma pessoa inteligente e tem essas múltiplas qualidades mesmo. E tem, e não por ter participado da nossa campanha. Ele quer dizer o seguinte, a escolha dele, a pedido de Douglas, foi pelas qualidades do Anselmo. Claro, tinha que ser. Não pode ser diferente. Quadro qualitativo. Porém, infelizmente, a política é feita de escolhas. E escolhi outro caminho de assessoria. Aí eu respondi, é difícil compreender essa justificativa. Mas, respeito, como sempre digo no rádio. Aí eu perguntei, quem entra? Resposta, é bomba. Anote, quem vai entrar no lugar de Anselmo no gabinete de Jorge Quintino. Ela, uma mulher, burocrática, já no trabalho. Ela não tem ser advogada. Ela diz sempre, diz que é burocrática. Já trabalha, já trabalhou nas faculdades, em Caruaru. E tem muito conhecimento relativo a requerimentos e projetos de lei ligados à educação. O nome dela é... É difícil. Vou logo dizer quem é, porque ninguém vai acertar. Mércia Alencar. É o nome dela. Entendeu? Mércia Alencar. Então, vai ser ela a substituta do Anselmo Pereira, que o tema é esse, não é outro. Foi debolado pelo vereador Jorge Quintino, a pedido de alguém. Certamente, ele disse que não foi. Eu vou justificar, eu não vou. Eu não vou. Encontro o que ele disse, eu vou respeitar. Eu posso não aceitar. É como a minha opinião, você... Não, eu não concordo com o da vida. É um direito. Vai ser a minha opinião. Como a sua, é a sua. E eu tenho que respeitar também. Então, esse é o rolo compressor nos bastidores, naturalmente, da política caruaruaruense. E tem mais, hein? Tem mais. A gente deixa para a segunda. E na terça é vereada, é diferente, é uma programação especial. Aí, na segunda, a gente complementa mais notícias em relação ao próprio Jorge Quintino. Mas deixa para a segunda-feira. E aí se trata de uma outra coisa. Mas essa é a parada. É bomba. Mensagem aqui no nosso WhatsApp, do Didi, que diz... Boa tarde, Alayne. André, eu assisto o seu programa todos os dias. Eu queria saber, porque eu quero uma informação. O Vitorino está abandonado pelo prefeito de Riacho das Almas. Cadê médico que não tem? Diz aqui o ouvinte. O Vitorino é aquela região do Vitorino ali, né? De Riacho das Almas. Aquela parte... Parte alta. O prefeito é o que é de O, né? Mas é abandonado em que sentido, assim? Tudo, né? Ele diz que está faltando médico. Ah, então, nesse aspecto, né? E, às vezes, abandona, a gente entende de generalizar tudo, né? Mas faltando médico. Então, alô, ô prefeito! Aí, uma cobrança aí de alguém que, certamente, é de Riacho das Almas, está querendo saber por que é que não tem no Vitorino médico. O que é que está acontecendo? E não pode, naturalmente, nessa área aí, principalmente nessa área. Já o Dior é médico também, né? O Dior é médico. Se eu não estou enganado, ele é médico também. O filho do Diocles, né? Que é médico, passou muito tempo. O Dior, certamente, se eu estiver enganado, me perdoe. Mas eu acho que ele é médico. Então, se for, principalmente por você, é quem não deveria faltar. E, se não for, é uma coisa prioritária que você pode ter, que não pode deixar faltar no município, né? Então, dinheiro para os municípios, eu sei que isso não é problema. É dinheiro que todo mundo tem. Cada um na sua... garante a sua parte. Dinheiro vem, está tranquilo, todo mundo administrando bem. Então, vamos aí... Ou dizer, né, que não existe isso. É uma denúncia, às vezes, vazia. Porque eu não estou dizendo que é, mas, às vezes, existe isso. Então, o apelo está feito aí para o prefeito. Aqui, abraçar o José Bezerra. Tem também aqui o José Alexandre. Está desejando boa tarde lá, direto de Bom Jardim. Esse todo dia está ligado, né? Exatamente. Esse é um danadinho, viu? Assíduo. No pé da letra. Todo mundo ligado. Isso que a gente disser, você pode perguntar ele, que ele conta tudo. E assim tem muita gente, viu? Muita gente ligada. Mensagem aqui no nosso WhatsApp. Tem o Gabriel de Lages. Boa tarde a todos. Davi, você é a favor desse empréstimo da Prefeitura de Caruaru? Novamente. Será que agora dá para ela terminar essas obras paradas? Olha, sinceramente, eu não sou contra a empréstimo. Eu acho que o que você tem que... Diferentemente do que ocorreu no primeiro, dos 84 milhões, eu acho que a coisa tem que ser mais clara. Não como foi na outra coisa, na outra primeira, no primeiro. E tem que ter mais clareza, obedecer mais os regimentos. Os vereadores teriam que cumprir os papéis deles no sentido de... Cada um está a par do projeto, o que representa, o que significa. Isso para aprovar na Câmara está tudo no papel. O que vai, o que tem que fazer, quais são as exigências, quais não são. Sistema de pagamento, endividamento, está tudo lá. Então, é bom quando a gente pega um projeto desses, e aí você analisa e coloca os pontos, vai pontuando, e aí cria o seu questionamento. E aí a cobrança em cima de que eu sou só a favor, se fizer assim. Então, eu espero que esse não passe por aquele vexano. E foi, nunca vi tão rápido. Então, eu não sou contra. Agora, é preciso você justificar o dinheiro que você vai receber, e aí vai ser uma renegociação, viu? A prefeita vai pagar a informação que eu tenho, mas a renegociação vai pagar a dívida do empréstimo anterior, e certamente vai utilizar 50 ou 60 milhões em outras obras. Aí, o que eu digo, essas obras vão estar relacionadas. E aí você vai ver se de respeito, se é interessante, se não é. Agora, contra, literalmente, o empréstimo eu não sou. Até porque está todo mundo fazendo por aí afora, né? Governo do Estado, governo do Instituto, governo do Petrolim, governo do Carabin, por aí vai. Todo mundo faz. Agora, resta saber se esse dinheiro, ainda não, vai ser aplicado em algo que a cidade vai ser beneficiada no contexto geral. Mensagem do Zé de Leto, de São Caetano. Boa tarde, Elaine. Zé de Leto, estou na escuta todos os dias. Tem gado defendendo o mito ainda, mesmo com as denúncias que aparecem todos os dias. Fora Bolsonaro, de Zé de Leto. Vamos embora. O José João está desejando boa tarde. Estou na escuta. Obrigado pela audiência. José João. Ruti diz assim, Davi, a triplicação anunciada era de Moreno. A de Recife, obra em conjunto com a Prefeitura da capital. Quero saber se mudou. Eu acho que a informação que eu, inclusive, ouvi, Toninho, hoje, de manhã, é aquele gargalo, ou os gargalos, né? Que existem na entrada da cidade. Mas, você está colocando ali em Moreno, que é naquele posto da rodoviária que não mais existe. Pode ser que eles tenham o início a partir dali. Mas, o que eu tenho de informação aqui são as entradas. A entrada, não são entradas, é a entrada e a saída. Ou seja, quem vem de Recife para Caruaru, tá? Aquele gargalo, que você passa muito tempo. E quem vai de Caruaru e outras regiões para Recife. Agora, você lembrou bem. Se for, beleza, viu? A partir dali de Moreno, que não fica muito distante, não. Talvez, o quê, meu Deus? 10 quilômetros, 12 quilômetros? Não sei bem. Eu acho que você lembrou bem. E eu vou torcer que essa sua ideia possa ser realmente do jeito que você está colocando. Esse dia realmente está retado. Muito bom. Ali, de Moreno para lá, distância de 10, 12 quilômetros. Não vejo nenhuma normalidade. Ficaria espetacular, sinceramente. Sei lá? Sei lá! Um abraço, Davi. Até segunda. Bom final de semana. Tchau.